FURTICIMA ORAÇÃO FURTICIMA ORAÇÃO para quebrar orgulho e trazer de volta a pessoa amada. São Miguel, quebre agora todo o orgulho do coração de Nome da Pessoa Amada e expulse todo o espírito de inveja que cerca a vida de Nome da Pessoa Amada. Afaste todo o mal que existe entre nos dois, permitindo assim a nossa união imediata para sempre. Que o Anjo São Gabriel anuncie o meu nome, seu nome, suavemente todos os dias nos ouvidos de Nome da Pessoa Amada. E faça o Anjo da Guarda de Nome da Pessoa Amada, trabalhar em favor da nossa união e do nosso eterno amor e carinho. Ó Anjo São Rafael, cure toda a mágoa, todo o medo, toda a incerteza, toda a dúvida, todo o ressentimento, toda a tristeza que possa existir no coração de Nome da Pessoa Amada. Que impedem que, Nome da Pessoa Amada, se abra imediatamente para o nosso carinho e para a nossa união. Que faça isso para que haja a nossa união imediata e o nosso respeito mútuo eterno. Meus queridos Anjos, peço que, Nome da Pessoa Amada, esqueça de vez todas as desavenças e se arrependa do mal que me fez a mim, seu nome. Anjo Miguel, Anjo Gabriel e Anjo Rafael, reunam-se ao meu Anjo da Guarda e ao Anjo da Guarda de Nome da Pessoa Amada, para que nos protejam e trabalhem a favor da nossa união e do nosso amor. Enchendo de alegria e carinho por mim, coração do Nome da Pessoa Amada. Anjos queridos, façam com que Nome da Pessoa Amada se lembre com amor e emoção das palavras bonitas e cheias de amor que lhe disse. Que o coração do Nome da Pessoa Amada seja tocado, amansado, restaurado, renovado e iluminado fortemente pelas luzes que emanam do Santo Anjo Miguel, Santo Anjo Gabriel e do Santo Anjo Rafael, expulsando de perto de meu amor todo mal. Afasta também todas as pessoas que têm inveja da nossa união, deixando, nome da Pessoa Amada, repleto da chama rosa da Mestra Rona, enchendo-lhe de muito carinho por mim, a cada dia, a cada instante mais e mais. Que, Nome da Pessoa Amada, me procura ou me ligue para nos unir. Que assim se cumprirá em nome de Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Amém. Amém.